Toma! Toma! Morre, Lazarento! E aí, pessoal! Beleza? CaduGame na área! Depois trazendo o multiplayer do Battlefield 3 Vamo que vamo! Tá uma verdadeira... Verdadeira zona! Bagunça Field! Eu vou ressuscitar o povo aqui já e vamo que vamo! Uma muvuca danada aqui! Ai! Ai! Morri! Nossa Senhora! Que que é isso? Toma! Toma! Morre, Lazarento! Lançar uma granada no meio do povo! O que que acontece? Tô com lança granada muito forte! Você lança ele, ele estoura depois de uns segundos! Guarda aí, Lazarento! Guarda aí, Lazarento! Ai, caralho! Acho que já pode ficar quase pra morrer! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! Ixi, morreu todo mundo! E aí Ai, cara! Agora acabou as... Acabou as lança granada! Tá recarregado aqui, tá uma verdadeira Zona Food isso sim, morou todo mundo ali. Tá recarregado, tá recarregado. Não consegui lançar uma granada no meio deles. Guarda aí, parça. Puxa, todo mundo tem um strike só ali. Caralho! Toma! Tem uma estrela ali, vamos bater um monte de uma vez. Tá recarregado aqui, né? Tem uma verdadeira Zona Food. Tem uma grande granada ali. Ah, morri. E anima aí, porra. Tá recarregado. 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 Vamos lá. O negócio tá foda aqui, viu? O negócio tá foda aqui. 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 O negócio tá foda aqui.